Hoje, no arquivo da Bienal, abrimos o dossiê do escultor, pintor, gravador e professor Rubem Valentim. O artista nasceu em Salvador, na Bahia, em 1922, onde criou composições geométricas e deu forma a símbolos e emblemas afro-brasileiros. Em texto comissionado para a 35ª Bienal, o Rana de Cássia Santos reflete que, rigoroso e inventivo, o artista alcanceou o equilíbrio entre forma e cor que pode ser observado na monumentalidade do conjunto de esculturas e relevos que compõem a obra Templo de Oxalá, exibida parcialmente e pela primeira vez em 1977, na 14ª Bienal de São Paulo. Ele faleceu em 1991. Rubem Valentim, um dos participantes da 35ª Bienal de São Paulo, coreografia o Zinho Impossível, que acontece de 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023, no pavilhão da Bienal. A entrada é gratuito.